constantemente os moradores sofrem com esse problema, constantemente da queda de energia. E o pior de tudo é que a concessionária de energia elétrica, a eléctrica, ela não comunica, né? A população com antecedência que vai faltar energia em determinado local. Muitos moradores, comerciantes, têm prejuízos por conta disso, queda de energia do nada, queima aparelhos, as pessoas não estavam esperando, né? Não se programaram, às vezes tem produtos lá na geladeira, no freezer, enfim, acaba estragando por conta desta situação e é justamente por conta disso que a Defensoria Pública aqui de Três Lagoas, ela abriu um inquérito, né? Ela abriu um procedimento para apurar a queda de energia em um bairro aqui da cidade, porque moradores não aguentam mais esse problema de pico de energia. A Kelly Martins, ela conversou com o responsável pela Defensoria Pública e traz as informações sobre esta questão. A Defensoria Pública aqui de Três Lagoas instaurou um procedimento de apuração preliminar para verificar por que há queda de energia na região do bairro Jardim dos Ipês. E isso envolve o setor 1, 2, 3 e 4. Essa reclamação foi feita pelos moradores que enviaram aqui para a Defensoria Pública um abaixo-assinado. Eu vou bater um papo agora com o defensor público, Olavo Colli, que é o defensor regional aqui de Três Lagoas, que vai explicar melhor para nós de que forma ele recebeu esta reclamação, quantos moradores assinaram esse abaixo-assinado. E, defensor, a partir de agora, o que acontece? Bom dia, Kelly. Eu agradeço a oportunidade. Em outubro, no final de outubro, nós recebemos o abaixo-assinado com aproximadamente 300 assinaturas dos moradores dos Jardim dos Ipês 1, 2, 3 e 4, a respeito de reclamações sobre queda de energia ou de fase, de maneira periódica já há um certo período. Esclarecendo, inclusive, que já houve reclamações administrativas junto à empresa fornecedora da energia concessionária Electro, sem qualquer tipo de solução. Recebida essa reclamação formal, por meio do abaixo-assinado, de imediato foi oficiado a empresa, solicitando esclarecimento, sem que, porém, tivéssemos qualquer tipo de resultado, qualquer tipo de resposta. Em razão disso, nós encaminhamos para o nosso Núcleo do Consumidor em Campo Grande, de coordenação do doutor Homero, para a instauração do procedimento administrativo, o PAP, Procedimento de Apuração Preliminar, que foi publicado semana passada, inclusive, no Diário Oficial, para apurar essas irregularidades na prestação de serviço da concessionária Electro. Foi já de imediato oficiado a empresa, foi criado também um link de pesquisa para apurar a periodicidade, as fases mais frequentes que caem ou se cai toda a energia, o tempo em que vem acontecendo essas oscilações e essa má prestação de serviço, além de eventuais prejuízos em razão da má prestação de serviço da concessionária. Esse link está disponível a todos os moradores dos IPs até o final de janeiro. Quando, então, com as respostas da Electro, do Procon Municipal, passaremos aos demais passos, que possivelmente, uma tentativa de acordo com a empresa para solucionarmos esse problema e, eventualmente, uma ação judicial de forma coletiva em prol dos moradores daquela região. Então, a partir deste momento que foi aberto este canal de comunicação com os moradores, que eles vão relatar o que, de fato, aconteceu, por exemplo, dentro da residência, se algum aparelho queimou ou houve algum prejuízo? Exatamente. Porque a má prestação de serviço pela empresa concessionária incorre em eventual ressarcimento, se, porventura, tiver havido prejuízo de maneira comprovada. Além da região dos IPs, do bairro Jardim dos IPs, há alguma outra reclamação aqui em Três Lagoas? Hoje recebemos uma outra reclamação, eu não me recordo o nome do bairro agora, mas é próximo ao supermercado Tomé, de moradores que estão tendo os mesmos problemas. E o que fazer neste momento, então, defensor? Nessa situação específica desse bairro, já orientei a elaborar também a reclamação formal por meio de abaixo-assinado dos moradores, para que, analisando e sendo o caso, aditemos o nosso procedimento administrativo para incluir essa região. Falando, então, defensor, sobre os direitos dos consumidores em caso de falta de energia elétrica, quando, então, a concessionária deve realizar a compensação pelas interrupções ou mesmo ressarcir o consumidor? Havendo a interrupção ou suspensão do fornecimento de energia de maneira imotivada e sem prévia comunicação, e isso causando ao consumidor eventual prejuízo, como, por exemplo, queima de aparelho eletroeletrônico, ou perda de alimentos perecíveis, gera o direito à indenização. Professor, eu agradeço pelas informações. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Elétrico, pela assessoria de imprensa, e a informação, até o momento que nós recebemos, foi de que a equipe técnica está analisando essa situação aqui em Três Lagoas. ou seja, nós não tivemos aí nenhuma resposta da Elétrico de que haverá algum ressarcimento ou houve realmente algum dano. Vamos!